Primeira leitura de João, de 2, 22 a 28. Pai, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escreveu isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesma, a unção que recebeste da parte de Jesus permanece convosco e não tem necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele, assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar e não seremos vergonhosamente afastados dele quando dá sua vinda. Palavra do Senhor, graças a Deus.